A Globo decidiu se posicionar e saiu em defesa de Patrícia Poeta hoje. A apresentadora do encontro estava sofrendo muitas críticas na web, principalmente quanto à postura dela em relação ao colega, Manuel Soares. Depois que uma internauta elogiou Patrícia, o perfil da emissora no Twitter respondeu que Poeta é uma querida e dá sempre show. Desde que estreou no encontro para substituir Fátima Bernades, ela não anda agradando o público. Logo no dia da estreia, internautas se incomodaram com o fato de Manuel Soares não ter espaço no palco do matinal. Dados do Ibope, divulgados pelo Notícias da TV e analisados pelo Metrópolis, desde o dia 4 de julho, quando o troca-troca de apresentadores da Globo foi anunciado, até a última quarta, o encontro com Patrícia Poeta tem derrubado a audiência entregue pelo Bom Dia Brasil. O maior declínio ocorreu no dia 6 de julho, quando o programa recebeu com 9,3 pontos de audiência na média e entregou para o Mais Você com 7,3 pontos. Um tombo de 21,6%.